Fantoni tá de volta, ó, esse bloco começa falando de tragédias nas rodovias federais, na verdade, rodovias federal e estadual, né, que cortam o leste e o nordeste de Minas. Motoristas e passageiros ficam gravemente feridos em batida frontal com carreta na MGC 418 em Serra dos Aimorés, no Vale do Mucuri. A falta de visibilidade por conta da acerração pode ter sido a causa do acidente. E o Fantoni tá de volta aqui, né, Fantoni? Nós temos falado das rodovias aqui, rapaz. Como que tem morrido gente, né, nesses acidentes, né, Fantoni? Pois bem, Nicomédi, nós poderíamos estar a falar aqui de um acidente com vítimas fatais. Isso por conta do impacto dessa colisão frontal entre um automóvel e uma carreta. No automóvel, duas vítimas, o motorista e o passageiro. Segundo informações, o motorista e o passageiro saíram da cidade de Fregaspar e iam em direção à Bahia. E, no sentido contrário, a carreta carregada com cocos que vinha no sentido até o Flotone. Mas, Nicomédi, olha o estrago. A destruição desse automóvel. Infelizmente, o motorista do automóvel, ele perdeu o antebraço nessa batida. E há também, a saúde dele está estável. Mas, vai ser necessário uma avaliação para saber outras consequências dessa batida. Evidentemente, as imagens aí não aumentem, porque na hora havia muita acerração. Esse trecho aconteceu, esse acidente aconteceu 5 quilômetros depois do trevo de acesso à cidade de Serra dos Amorés. Então, é 5 quilômetros depois sentido a divisa de Minas com Bahia. É um trecho de longas retas. E, Nicomédi, há necessidade que os motoristas, numa situação igual essa, em que a visibilidade fica prejudicada por conta da acerração, há necessidade de se diminuir a velocidade, manter, evidentemente, o posicionamento do veículo, evitar ultrapassagens para que o trânsito flua normalmente. E não se sabe o que aconteceu, o porquê que esse motorista atravessou a pista e atingiu. O motorista disse que não pôde fazer nada, porque ele até tentou tirar o veículo da trajetória. Você veja que a carreta Nicomédias saiu para o acostamento e ficou bastante danificada e o carro completamente destruído. As duas vítimas estão internadas no hospital, na cidade de Nanu, que, sob avaliação, se haverá necessidade de eles serem transferidos, se essas pessoas serão transferidas para um hospital, talvez aqui em Teóflotone, ou talvez até Belo Horizonte, devido à complexidade dos ferimentos. Mas, Nicomédias, há necessidade de que esse trecho, durante esse período, a Polícia Militar Rodoviária orienta os motoristas, aos usuários, que, se possível, evitem viajar nesse horário. Mas, se houver necessidade imperativa, que tome as medidas de precaução para que possam fazer uma viagem tranquila, Nicomédias? Fantônio, nesse caso aí, como você frisou, nós estamos falando de feridos, e que eles se recuperam o quanto antes. Mas, me chama a atenção a quantidade de acidentes nas nossas rodovias, na MGC 418, na 116, seja no trecho de Teóflotone, seja no trecho mais próximo de nós aqui, no leste, e seja na 381-259. Meu Deus do céu, é muita... e tem tido morte, viu, Fantônio? Tem tido morte. Cuidado com o carro, cuidado com o manejo do sono, né, estar em dia com a saúde, e ficar bastante velhaco, né? Ah, pra que que se eu vou sair às 5 da manhã, você vai ter encerração? Então, eu vou dormir uma hora a mais, vou ficar mais descansado, tomo um cafezinho quente, e saio na hora que a encerração estiver já se esvaindo, né? É assim que funciona. Fantônio, obrigado, viu, meu amigo? Encerração e baixa visibilidade. Aí, combustão terrível pra acidente, né?